Eu gravei esse vídeo para ser um vídeo só, mas eu acho que eu vou partir em dois. Vai ser parte 1 e parte 2 e eu espero que vocês entendam que é para absorção do que é passado. Eu falo sobre alguns temas antes e vou falar sobre algo depois. Até faço ponte com o que foi dito antes, por isso vai ser parte 1 e parte 2, mas eu não vou deixar o vídeo inteiro não. Vou deixar separado para facilitar organizacionalmente quem assiste aprofundar, pensar, racionalizar o que foi dito no vídeo 1 e depois no vídeo 2, que acaba sendo mais delicado. Saudações, eu sou William Moraes e este é um vídeo de perguntas e respostas. E eu vou fazer aqui algo que eu estou adiando faz um tempo, porque é muito delicado. Mas eu vou começar com perguntas mais simples de responder. Alguém me perguntou, eu anotei aqui basicamente só a pergunta. Eu fiz um apanhado geral de temas que eu tocaria assim, sem mencionar exatamente quem perguntou. Essa pergunta foi feita até no canal aqui, está em algum comentário de vídeo, provavelmente no vídeo lá que eu falo, o último vídeo que eu fiz sobre encontrar Jesus. Acho que o título é Finalmente Encontrei Jesus. Aí tem uma interrogação ali, porque eu levanto esse questionamento. Eu questiono tudo mesmo, até as minhas experiências, ou principalmente as minhas experiências. E essa pessoa perguntou, pede Jesus para se revelar para você. Porque eu comentei que tem essa questão com a representatividade de Jesus aqui através das religiões, que para mim é uma péssima propaganda, uma propaganda bem negativa. E que para mim não existiu aquele Jesus da Bíblia, não. É uma história contada em cima de alguém que provavelmente existiu, mas que, na minha opinião, nada tem de verdade na Bíblia, que é tomada como verdade. Então, é como se fosse aquele filme baseado em fatos reais, que de reais não tem nada, mas em cima de uma celebridade ou de uma pessoa que realmente passou por aqui e fez alguma diferença. E eu falo que, sim, parece haver uma força que representa essa pessoa, que até veste essa roupagem que a humanidade colocou para ele, porque é a forma de ser reconhecido. Aliás, tem outro comentário que eu quero comentar aqui, é que alguém, uma moça, agora eu não lembro exatamente quem, falou que concorda muito comigo em muitos aspectos, mas naquela experiência em especial, eu falo que eles estavam explicando o significado de pai, filho e Espírito Santo. Eu até respondi para ela, fechado ali, fechado não, né, no comentário, mas quase ninguém vai ver. E eu quero responder aqui para vocês que até isso, até essa roupagem do teor da mensagem é abraçado. Se nós já conhecemos e lidamos tanto com o nome do pai, do filho e do Espírito Santo, o que eles podem fazer, o que eu vi ser feito, é dar um significado, é colocar naquilo ali algo que seja válido. Então, assim como o Jesus vestiu aquela roupagem ali, uma imagem dele, para se manifestar, ou a energia que representa Jesus, entrou ali, provavelmente se diminuiu para estar ali, provocando essa conversa sobre os temas, e levantando alguns aspectos dentro desse tema, até extrapolando eles, ou meio que moldando eles, de forma a passar uma mensagem talvez mais contemporânea, não sei. Então, isso é algo que eu também queria comentar. Sobre eu encontrar Jesus, ou pedir para ele se manifestar para mim, eu acho que a questão toda é para quê? Tudo bem, eu acho que eu preciso de ajuda em muitos momentos, e são momentos desse que eu quero ajudar outra pessoa, eu quero fortalecer a energia para amparar outra pessoa, eu tento me sintonizar. Talvez seja interessante para isso, de eu estabelecer uma amizade com um ser desse, mas eu acho que é algo que depende muito mais de mim do que dele, é uma abertura muito mais minha do que dele, e eu não preciso que ele venha conversar comigo especificamente, embora deve ter energia para isso, para se manifestar em trilhões de lugares ao mesmo tempo, porque se ele aparecesse para mim, eu ainda ia questionar se era ele, como aconteceu, de certa forma, eu ia questionar se era ele, e se em algum momento ele me convencesse que era ele mesmo, ou explicasse tudo o que aconteceu, porque ele aparece assim, ou se era verdade ou não tudo o que aconteceu, e relatado na Bíblia, eu acho que chegaríamos a uma conclusão, eu falaria, então é você, então, né? E ele ia falar assim, sou, e eu ia dizer, e agora? E aí provavelmente ele diria algo como, seja bom, e eu ia dizer, é o que eu estou tentando, e ele talvez dissesse, é, eu sei, e eu ia falar, pois é, ia ficar ali um climão de, não sei, de perda de tempo, talvez, porque eu acho que é uma questão minha mesmo, de dissolver isso que as religiões martelaram nas nossas cabeças, por tantos séculos, milênios, né? Desassociar completamente, e dar um outro significado, talvez a minha chave seja essa, de reconhecer que existe uma força que se manifesta na Terra, como um avatar, e não apenas Jesus, talvez seja o mesmo, para tantos outros, Buda, Krishna, como já mencionei, e que ele acaba atuando dentro desse espectro que a humanidade aceitou, já estabeleceu, né? Mas, comentando aqui, uma pergunta, do Gil Mendes, eu estou lendo ali na tela, porque o outro celular descarregou, ele escreveu, William, vi um experimento científico, que foi feito com o intuito de descobrir, o que causa as, experiências de quase morte, essa pesquisa recente, de 2023, os cientistas utilizaram pessoas que se encontravam em coma, e que foram autorizadas por seus parentes, a terem os aparelhos que as mantinham vivas, desligados temporariamente. Chegou-se a conclusão que, poucos minutos, segundos, antes de morrer, uma parte do cérebro começa a ser ativada. Ele não comenta aqui quais partes, mas eu suspeito quais, vou mencionar, o que causaria tais fenômenos. Sempre acompanho o canal, afinal que somos nós, porém, sempre me pergunto, ou sempre sobra um resquício de dúvida, ficou uma palavra sobrana ali, ele escreveu, porém, sempre me sobra, deve ser sobra, o resquício de dúvida, tipo, o que a nossa mente é capaz de criar, diante de algumas circunstâncias. Então, a experiência que você possui, o que você acha disso? A questão, das experiências de quase morte, nós temos, algo similar, ao que eu acho, de sonho e projeção astral. porque algumas pessoas vão ter visões muito pautadas, muito oníricas, muito pautadas no que elas acreditam, no que é a realidade delas. Tem umas questões, por exemplo, alguém que comenta, não tinha atividade elétrica nenhuma no cérebro, acabou, a questão de, passou minutos ali, não tem atividade, não tem oxigênio, não tem atividade elétrica, elétrica, e a pessoa relata exatamente o que os paramédicos disseram, não apenas o que outra pessoa no corredor estava falando e a outra pessoa depois confirma, e não apenas, como o próprio Carlos cita esse exemplo, um homem que citou que tinha um pé de tênis, sapato, em cima do telhado do hospital, porque ele foi subindo, 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 e ele olhou e falou, não, eu estava lá de cima, eu vi, um homem que nunca esteve naquele hospital antes, e chegou lá, viu isso, as pessoas foram lá e acharam mesmo que alguém jogou um pé de sapato lá, então, tem confirmações de, de, algo verídico nessas experiências, isso não pode ser deixado de lado, agora, peneirar, eu acho importante, exatamente por essa questão de que o cérebro vai ter um embalo, um empurrãozinho, você provavelmente deve estar falando da parte do hipocampo, tem um experimento que mostra que é possível recriar o déjà-vu, aquela sensação de estar vivendo uma cena de novo, basta você fazer um estímulo no giro superior temporal, se eu não me engano, e você vai produzir na pessoa com a pequena carga elétrica essa sensação, ele vai ter a sensação de já ter vivido aquilo, é uma explicação que eles estão dando, a neurociência está dando para justificar a sensação de ter vivido aquela cena antes, novamente. Então, isso prova que o déjà-vu não é um deslocamento da consciência ou para um plano superior onde você tem uma visão maior de antes e até depois e depois depois no depois, e depois você volta para o corpo ou nem precisa voltar, é uma ponte que se faz, tem o campo mental lá em cima, é como se você estivesse em um trem e você saísse, subisse e você vê que lá na frente vai ter um túnel e aí você volta ou nem precisa voltar, é um deslocamento mesmo de percepção de onde você está. Você tem essa percepção ou não tem conscientemente, mas quando você passa pelo túnel você percebe que já vivesse esse ou aquilo. Quer dizer que isso não existe? Na minha opinião, não. Quer dizer que esse estímulo ele proporciona a capacidade de deslocamento do corpo. Você vai ver que algumas pessoas falam que até anestesia pode causar isso, mas anestesia pode causar a expulsão do psicossoma, do corpo espiritual, do corpo físico e a pessoa vai ter uma experiência lá fora do mesmo jeito. Então, essa experiência aí pode comprovar que esse estímulo ou essa atividade ali já seja uma porta que se abre para a pessoa ter aquela experiência a partir do próprio cérebro, como se fosse um preparatório, como se fosse um desligamento, como se fosse uma câmera de pressão onde você sai de um ambiente para outro porque a consciência está muito atrelada ali. Pode ser tudo isso. Dizer que não existe eu acho que é difícil alguém falar realmente que não existe ou justificar todas as experiências que tem que extrapolam tempo. Não estou falando aqui só de um minuto, dois minutos, não. Tem gente que fica quatro minutos ou mais sem atividade nenhuma e ainda é trazida de volta e tem experiências que podem ser confirmadas depois por parentes e tudo mais. Então, sim, peneirar importante nos dias de hoje onde o tema ganhou destaque eu vejo muita coisa que eu falo assim será? Assim como eu questiono as minhas experiências. Eu tento limpá-la do onirismo para isso. Isso aqui é real? Isso aqui realmente está acontecendo para todo mundo? É o cenário estabelecido ou é só para mim? É só para mim porque eu criei isso aqui ou porque alguém está criando e me mantendo aqui? Alguém que criou isso aqui? Está me mantendo aqui com boas intenções ou más intenções? Querem me treinar ou querem drenar minha energia? Ou a má intenção é permitida também porque acaba sendo as duas coisas? Eu posso ser treinado dentro dela e a outra pessoa está exercitando o desenvolvimento dela de perceber como é sugar outra pessoa por um tempo até perceber que isso cansa não leva a lugar algum vou sair disso. Questionar questionar é importante. Ah, só finalizando tem uns nomes técnicos para essa experiência aí ou essa percepção de estar de fora eu não lembro agora alguma coisa como eu não lembro o termo eu esqueci mesmo o termo porque eu já pesquisei isso há muito tempo atrás mas tem um nome científico para a coisa de você se ver de fora mas eu acho que não é alucinação autoscópica que é uma coisa que estão falando hoje em dia mas que também é gerada ali por algum estímulo ou sobrecarga ou o que quer que seja no lobo temporal e a questão que intriga os cientistas na verdade ou que justifica para eles é que esse lobo temporal ele é muito responsável pelas memórias que nós temos é o nosso baú de memórias então eles acham que tudo é pescado dali das memórias que temos mas tem coisas que dá para saber que não foi completamente e aí tem isso de coisas que são completamente oníricas pode ser até da pessoa fora do corpo criando uma realidade temporária enquanto o corpo dela é arrumado completamente onírica individual uma realidade individual fechada ali para ela ou pode ser completamente real mesmo sem nenhum onirismo ou uma mistura dos dois então é complicado dizer isso é ou não é muito obrigado por sua atenção hasta Angelina Chime 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 Obrigado.